Isso aqui é um momento histórico, onde aqui estão todas as pessoas que aqui lutaram para esse momento chegar. O Fred Campos é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de um coração grande, um grande filho, um grande esposo e um grande líder da nossa região. Quero dizer a todos vocês que nós estávamos em 2020 lá do outro lado, mas nós vencemos e fomos excluídos, fomos enganados, sofrer um golpe. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus nos deu uma oportunidade de estarmos neste momento de mãos dadas, reconciliados, unidos, abraçados em prol de dias melhores para essa cidade. Quando foi em 2022, eu chamei Fred Campos na minha casa e disse assim, Fred, Deus tocou no meu coração para estarmos juntos e vamos estar juntos na eleição de 2024. E eu convidei Fred Campos para tomarmos um café em casa e lá conversamos, nos abraçamos, nos reconciliamos. E eu disse, Fred, você está preparado, Deus se ungiu para esse momento. E uma coisa mais importante que tem na vida do ser humano é quando nós temos o poder de reconhecer, a humildade de reconhecer que chegou a hora. E eu disse assim, Fred, vamos esquecer tudo o que passou entre nós. Eu estou de coração limpo, de uma alma pura e disse assim, você, a partir de agora, é meu líder. Iremos vencer, iremos vencer o ódio, o engano, iremos vencer o medo, a verdade sempre vence o medo e o ódio. Estamos aqui, Fred Campos e o prefeito atual, Inaldo Pereira, juntos, em prol de dias melhores para a nossa cidade. Eu me abdiquei dos valores pessoais, me abdiquei de todas as coisas pessoais e em prol da população, de vocês, do povo, de dias melhores para o povo. 217, 250 ruas pavimentadas, em bloquetes, o Fred Campos, não o empresário Fred Campos, o esposo, o filho, minha irmã, minha mãe, minha mãe Darlene. Eu chamo mãe porque a minha mãe disse que hoje ela tem três filhos, quatro filhos, o Fred, o Alderico, a Maédia e a Mariana. E eu quero dizer a todos vocês, o Fred foi lá no Estado, lá no Brandão, e disse assim, Brandão, o Pasco Comeá está um caos, uma gestão desastrosa. Eu quero que você nos dê ruas, nos dê Iema, nos dê escolas, nos dê praças, nos dê tudo para passo no Meá, porque não existe gestão. E o governador, como ele é um grande governador municipalista, mais do que um governador, ele é um pai. E ele disse assim, Fred Campos, eu vou, em nome do povo, e pela vontade do teu coração grande, eu vou ajudar essa população. 250 ruas, foi Fred que foi buscar, Fred não era prefeito, Fred tinha saído de uma derrota em 2020, mas ele não viu nada disso. Ele poderia muito bem ir para ela de paz, poderia muito bem cuidar das empresas que tem, mas não. Ele disse assim para a dona Darlene, mãe, eu tenho um desejo de transformar essa cidade em um canteiro de obra, e você, Fred Campos, tem que transformar essa cidade em um canteiro de obras. Para finalizar, quero dizer uma coisa, eu assumi o governo em 3 de junho de 2024, dois meses, em 20 dias, eu comprei com recurso próprio, dois milhões e quinhentos mil reais, em bloquetes, lá na Ceapo. Sete mil quilômetros de bloquetes, ou seja, sete quilômetros de bloquetes, com recurso próprio. E eu fui lá no grande pai, que é o governador, juntos, fomos lá, e disse, governador, você vai entrar com cimento, com areia, e com a mão de obra, e vamos pavimentar daquilo que não fizeram, vamos fazer. E fizemos, fizemos juntos, fizemos, lutamos juntos, lutamos. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa, e finalizar as minhas palavras. Eu, a minha casa, o meu grupo, e todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, somos 100% Fred Campos, iremos vencer!